Música 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 Incrível forma de vir matar o MC Vou batendo nesse cara que eu uso meu QI Só que eu sou talentoso e eu animo o baile Na batalha da Leste viveu forma de fazer freestyle Amigo, você não tá entendendo pra bater Você falou a queda flecha e eu já vi surpreender Só que você é muito fraco e no nível que se luta E de festa já tô roubando o cumprir e seu hop in ult Amigo, você já vai perder aqui na batalha Então você sabe que agora já comete faria Sou galo do Brasil porque aqui eu sou MC Enquanto o Dereck é o gelado, perdeu o pica-pio aí Então você vai perder a batalha, esse cara é muito fraco Ele vai cometer faria Detroit com esse ataque aqui mais ou menos É segunda divisão de Detroit, eu prefiro o Breno Aeeeeee Aeeeeee Família, barulho pra esse homem Família, por aí de quem começou o barulho Para quem gostou das imagens de Dereck Por aí Diferentemente Barulho pra quem gostou das imagens de Piris Aeeeeee Só pra confirmar Dereck 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 Aeeee Dereck, Lázaro e tudo que vai Volta E vocês querem o que? Santander Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Você vai deixar Dereck Levanta a mão, levanta a mão, caralho Ele é leste Não morre, levanta a mão Levanta a mão Ei, ei, ei Ah E tá sério, é cemitério de MC, nós se diverte Essa é batalha do que? Batalha da leste E tá sério, é cemitério de MC, nós se diverte Essa é batalha do que? Batalha da leste Eu nem vou, 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 vou Bata ele, caralho Ele, caralho E seu leste, caralho E seu leste, caralho Vou, 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 vou Eu acho qualquer MC incrível Quando sai da zona de conforto e mostra o nível Mas a dos incríveis eu vim bater no arrombado Na minha frente é o Cezinho, eu deixo um bebê mimado Amigo, cê vai perder porque não sabe fazer fria Agora na leste pede pro Piris MC Só que eu que sou incrível, cê sabe, eu sou eficaz E na batalha no beat eu me torno mais morais Só que agora na batalha com você eu tenho medo De incríveis ou vingadores, você no estalar de dedos Eu vou, cê vai perder aqui na batalha, cara roxa Por isso que você aqui só dá falha Então cê sabe que agora com constelações Vou fazendo essa rima que toca os corações Suas rima decorada que não atinge multidões E a temporada do Dereck já escutaram mil milhões Você falou que eu sou tipo o Zezé Cê mané é você, que você tá debaixo do pé Realmente eu sou Zezé, mas me faço poesia Um bebê que tem todos os poderes que você queria E é por isso mesmo seu nível é precário Ele falou do Bênus, sua rima é tosca Olha aqui, eu tô vendo o cabelo vermelho no canto da sua boca E tanto que tem a batalha no cara Vai chuder, você não é um camarada Ó, ó, assim ó 3, 2, 1, você falou de estalar de dedo Mas eu vou bater nesse cara sem medo Porque eu sou um cara que é muito inteligente No estalar de dedo faz sucesso, me dá frente Não teve, não teve, não teve E aí, família, vamos para a votação, certo? Por hora de campo, quem começou? Barulho para quem gostou das imagens de Pires Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Dereck Que desgraça é essa? Como assim, cara? Ó, se foi 1 a 0, certo? Não, vê se eu não tô vendo aqui Se eu não tô batendo bem na cabeça 1 a 0 Aí, não tinha que ter o grito de terceiro Se vocês concordassem que fossem 2 a 0 Aí eu pedi a segunda votação a vocês 1 a 1 Então, o que, família? Pelo amor de Deus, dá Terceiro! 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 Vocês não comeram, né? Vocês não comeram? Que isso, vocês estão com a apresentadora louca aqui, filha É louca, louca Vocês não podem dar 10 Quem começa essa brincadeira? O Dereck começa Então, eu quero que vocês levantem a sua mão Eu vou dar um pulo aqui, se eu ver o pessoal aí de trás Não levanta na mão, eu vou falar, hein? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Cadê o DJ? Cadê o DJ? Cadê o DJ? Cadê o DJ? Vou voar, vou voar, vou voar Ae, levanta a mão Ae! Ae! Eu vou puxar, hein? Eu vou puxar, hein? Maravilha, tá? Maravilha, tá? Ah, ó E assim, e assim, ó 3, 1, 1 Impressionantemente não sou MC de drop Sou MC hip-hop que te põe no seu lugar Consequentemente hoje cê pagou de log Vou ter cima por hip-hop Por isso eu vou te matar O nome existe, a métrica com quem? Terminações Isso que eu pude entender O tipo de MC que só me critica Mas me colasse no papo Nunca sabe o que eu quiser fazer Então, eu não pensei A métrica poética Que cê nunca entendeu Quando eu se fudeu Mas eu se comprometeu Bicha me diverteu Porque eu vou matar MC na minha frente É por estética Você é um MC de drop sim Eu conheço vários moleque Que tá leitoso no gueto Que tá rimando Buscando apenas a polinha Não apenas o cifrão Eles querem todo o respeito Então, amigo Você sabe que eu já vou batendo Essa parada pra você Eu vou te explicar Conheço vários mano Não tá fora do Tik Tok Talentoso pra caralho E não tem câmera pra gravar Eu vou te matar O primeiro que eu comecei Assim mesmo Eu cheguei aqui E não vai ter qualquer coisa Que boloca Que vai chegar e fala pra mim Que eu não sou um bom MC Realmente Você é um ruim MC Então eu vou te matar Nunca queria eu gravar meu rosto Ou correr na batalha grande E agora eles vão ter que me escutar Assim ó 3, 2, 1 Ele vai se dar assim De rima repetida Não Porque você é delinquente Pode apertar o reprista As últimas edições O Pires vai perder aqui novamente A última edição eu tava fazendo Meu nome e eu não vi você aqui Diferente por isso que eu usei Meu código de nome na batalha Eu vou bater aqui no DMC Você falou que eles aqui não queriam te ouvir É por isso que agora na batalha é uma semeira Porque eu sou o Van Gogh E eu que fiz na própria arte Não queriam me escutar E eu me pestei minha própria orelha Você fala de Van Gogh na minha frente Você é Loki É por isso mesmo que hoje eu tô pra te matar Esse é o tipo de MC Que só rima puri pop Por esse motivo eu vou te degolar Você fala de Van Gogh Tá ligado o truta Essa que é a parada Hoje você vai tomar porrada Sou tipo Van Gogh O meu rodo pilha na noite estrelada Oh, 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 oh E eu me creio Dois, um, rima Eu valorizo todo o solo que eu piso Porque eu sou brasileiro Tô orgulho verdadeiro Por isso que agora eu vou bater Eu priorizo Você vai vendo que o Pires é um moleque do estaleiro Então eu sou Van Gogh Eu sou Tarsila do Amaral Por isso que agora você tá tomando furo O Dereck na frente Tô pisando um dó barata Então na batalha Toma pisada Toma por um Rimas em 3, 2, 1 Mas o assunto é quadro artístico O teu verso é místico Por isso você não é esse cais Na verdade, o Pires é o quadro grito Hoje vai morrer porque tá gritando demais Não, 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 não Você não entendeu, você não entendeu Em Itaquera, o grito Ele tá achando que é bom Por isso que agora você tá dando falha Realmente o Pires tem um quadro grito Olha as pessoas gritando aqui atrás da batalha Hoje vai morrer porque vai morrer na batalha Você sabe que agora eu tô com o sumo dos enquadros Só que hoje eu vi sua cara de derrota O galhão do que sua cara de frustração Daria um quadro Ah, é batalha de nível Batalha que eu tava com a planta É batendo palma É batalha de nível Aê, família, apurada de quem começou Barulho para quem gostou das imagens de Derrick Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Pires Caraca, vocês querem ter beija, meu Aê, vou pedir barulho e mão para quem gostou das imagens de Derrick Aê, barulho e mão para quem gostou das imagens de Pires Aê, direita de MC para a contagem, tá bom? Aê, família, levanta a mão e o pé Levanta a filha O que vocês quiserem, tá? Pega que eu sou das imagens de Derrick, tá? Derrick Aê, eu vou contar Eu sou pequena, mas eu consigo Vem daqui, ó O que vocês quiserem, tá? Eu posso dar. Boa noite. Boa noite. Aê, 91 número de Dereck e tal família, levanta a mão assim no pé, o braço, vocês entenderam, pra quem gostou das imãs de Pires. Mano, eu não sei se eu choro, cara, eu juro. Vou começar daqui de novo. Vou pro quarto round. O quarto é na casa de vocês. Dereck. Tinha que talha o Andrade pra cantar. A Aruçosa tá nem jogando as mãos direito. 54 é o seu número vai, 90, 54, tá bom? Aê, família Dereck, você tá pra as mãos de Pires, muito barulho por Pires, família Márcio.